Música Todos os domingos da tarde vem trazendo alegria a todos nós A hora do faro eu espero ver os sonhos acontecer Sentada no sofá eu aguardo com a ansiedade Momento de grande emoção e felicidade Quando ele chega traz esperança a tantas famílias Seu maior prazer é fazer sorrir e sorrir Quando ele chega traz esperança a tantas famílias Seu maior prazer é fazer sorrir e sorrir Rodrigo que Deus te abençoe Que ele ilumine sua vida Onde quer que ande Retenha a proteção divina Rodrigo que Deus te abençoe Que ele ilumine sua vida Onde quer que ande Retenha a proteção divina Rodrigo que Deus te abençoe 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 Nosso Deus respeita sempre ao seu lado